Quem passa pela faixa de areia das praias de Santos nem imagina o que representam os imensos postes instalados junto às alamedas de acesso à praia. Na realidade, são cancelas monitoradas por ondas de rádio que irão autorizar o acesso de veículos devidamente cadastrados. Adquiridos com verbas da Agência Metropolitana da Baixada Santista no montante de R$ 1 milhão, as 14 cancelas instaladas nas alamedas de acesso à orla da praia ainda não funcionarão para a temporada de férias de verão. A melhoria foi anunciada pela Prefeitura de Santos em 2016. O Boc News apurou que o sistema já está pronto para funcionar. Porém, os veículos que deverão receber as autorizações com acesso à faixa de areia ainda não foram cadastrados. Ninguém nunca usou essa parcela? Nunca vi passando nem um carro, mas não se credenciado para ir para dentro da praia. Sempre respeitado. Nunca vi usar e a cancela, então? Nunca vi usar e não. Nunca vi ela nem a puxar, mas nem a levantar só. Quando instalaram, testaram. Nunca vi ela ser utilizada. Segundo a Prefeitura, a previsão é que o serviço esteja operando em fevereiro do ano que vem. governments e industrias operando em fevereiro do ano. Se precisarmente terá a presença,ください. Não sei se você procurar,料 frais, né? Obrigado.